Imagina entregar o usuário e senha do MetaTrader para duas pessoas diferentes operarem e não explicar para elas que existe outra pessoa operando. Agora imagina a confusão. Imagina abrir a plataforma e se deparar com uma posição aberta que não foi tu que abriu. Agora imagina abrir uma posição e essa posição se encerrada prematuramente e tu não sabe nem por que ela encerrou. Se duas pessoas vão operar de uma mesma conta, elas precisam saber que existe outra pessoa operando e elas precisam de um certo protocolo, uma forma de dividir. Essas operações são minhas, as operações são tuas. Essas posições são minhas, essas posições são tuas. A mesma lógica se aplica aos robôs. A gente vai ter dois robôs operando no mesmo ativo, os dois têm que saber que existe outro robô operando e eles precisam de alguma forma ter um certo protocolo. Poder dividir quais ordens são de um, quais ordens são de outro, quais posições são de um, quais posições são do outro. A primeira situação, a gente só tem um robô no ativo. Agora imagina questões do tipo, o robô quer saber se ele está posicionado ou não. O que ele faz? Ele simplesmente pode olhar a conta. O robô está operando mini-índice? Tem algum contrato aberto em mini-índice? Tem. Então ele está posicionado. Qual o tamanho da posição do robô? Qual o tamanho da posição aberta nessa conta? Simples. Se a gente tem dois robôs, a coisa já fica um pouco mais complicada. O robô quer saber se tem uma posição aberta. Ele olha a conta e ele vê uma posição aberta. Agora tem mais uma pergunta. Essa posição é dele? E mesmo que não tenha nenhuma posição aberta, impossível que esse robô ainda esteja com uma posição aberta. Um robô comprou, outro vendeu, eu não tenho nada. Mesmo assim, cada um dos robôs tem que estar considerado que está com uma posição aberta, um comprado e um vendido. No MetaTrader existem dois tipos de conta. A conta Neting e a conta Edging. A conta Neting é o tipo padrão do MetaTrader, que vem desde o lançamento do MetaTrader 5, lá em 2008, então já tem seus oito anos de vida. E a conta Edging é relativamente recente, começou no meio de 2016, então tem um pouco mais de um ano aí. A diferença é que a conta Edging foi feita pensando em múltiplos robôs, enquanto a conta Neting não. A conta Neting não é pensada para múltiplos robôs no mesmo ativo. Isso significa que não é impossível fazer nela. É possível. Porém, o robô precisa ser feito de uma maneira muito específica, é preciso abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, não é possível usar o Take Profit, o Stop Loss padrão do MetaTrader. Vou tentar explicar aqui da maneira mais simples que eu consegui imaginar. Conta Edging. Comprei uma caneta, paguei um real. Está lá registrado, uma caneta, um real. Comprei outra caneta, paguei um i10. Está lá registrado, uma caneta, um i10. Comprei outra caneta, paguei um i20. Está lá registrado, uma caneta, um i20. Então, isso aqui são três coisas totalmente separadas. Se eu tiver três robôs operando isso aqui, cada caneta for uma compra de um robô diferente, eu tenho registrado lá separado, três canetas, cada uma com o seu preço. Conta Neting. Comprei uma caneta, paguei um real. Comprei uma segunda caneta, paguei um i10. Ele já não tem mais o registro disso aqui. A única coisa que ele sabe é que eu tenho duas canetas e paguei dois i10 pelo total delas. Então, que em média eu paguei um i5 por cada caneta. Peguei uma terceira caneta, paguei um i20. Agora ele sabe que eu tenho três canetas, no total eu paguei três i30 e que a média da compra é um i10. A gente só sabe o preço médio. A gente só sabe que em média eu paguei um i10 por cada caneta. Isso aqui, obviamente, eu estou falando de posição. Não estou falando de histórico de ordem. É histórico da ordem que a gente pode olhar lá cada uma das compras em separado e tal. Mas a posição, tá? Então agora a posição é isso aqui. São três canetas juntas, com preço médio de i10. Se cada uma das canetas foi uma compra de um robô separado, eles não conseguem mais olhar a posição e saber se eles estão posicionados ou não. Eles não sabem se isso aqui é deles ou de outro robô. Eles não sabem qual o tamanho, porque aqui diz três. Eles não sabem quanto é deles e quanto é de outros robôs e tal. Olhando somente a posição também eles não conseguem saber o preço que eles pagaram em cada um deles, porque só tem um preço médio aqui de 1 i10. Então essa é a complicação. Agora, se um robô quiser saber se ele está posicionado ou não, na conta Neting, ele obrigatoriamente vai ter que percorrer o histórico de ordens para ver quais ordens são dele e quais não são. Ele não vai mais poder olhar a posição. Porém, em qualquer um dos casos, mesmo na conta Edge, onde fica tudo separado, a gente precisa de uma forma de definir o que é de quem. Então, aí que entra o número mágico. O número mágico foi criado pelo MetaTrader, é uma das possíveis soluções para isso. Eu só não sei por que chamaram de número mágico, não tem nada de mágico. Eu chamaria de número etiqueta, porque assim, robô 1, usa número mágico 1, isso aqui fica 1. Robô 2, usa número mágico 2, o Alain diz que isso aqui é 2. Robô 3, usa número mágico 3, isso aqui é 3. Então, é uma etiqueta, nada mais que isso. Não tem absolutamente nada de mágico, não poderia ser mais simples que isso aqui. Então, já sabemos o que é uma conta Edge, já sabemos o que é uma conta Net, e já sabemos o que é um número mágico. O 1.5 pode rodar normalmente com uma conta Edge, pode colocar vários robôs no mesmo ativo, a única coisa que precisa cuidar é para que eles tenham um número mágico diferente. Eu sou muito contra essa ideia de robôs operando em paralelo no mesmo ativo, ou seja, robôs com posição aberta no mesmo ativo ao mesmo tempo. Já tive várias discussões bem calorosas com o pessoal em relação a isso, mas para quem quer fazer isso, para quem realmente quer fazer isso, então pode abrir uma conta do tipo Edge e pode rodar normalmente lá o 1 com mais de um robô no mesmo ativo. Porém, o assunto desse vídeo é o sistema Elo, que é a forma que eu encontrei de rodar mais de um robô no mesmo ativo na conta Net, e a forma que eu considero como a forma correta de se rodar mais de um robô no mesmo ativo. Então, vamos lá. Aqui no gráfico da esquerda, eu tenho o 1.4 representando um robô que não tem o sistema Elo. Agora, vou colocar no gráfico da direita o 1.5. Percebam que o gráfico da esquerda foi fechado e o 1.5 informou. Alerta! o 1.4.1 não é um bombo Elo, fechando o Vilela 1.4.1. Agora, no gráfico da direita, a gente tem o 1.5 e no gráfico da esquerda, eu estou colocando o Vilela com usamento de médias, que é um robô que também tem o sistema Elo. Porém, vocês podem ver que foi fechado, porém, agora o problema é diferente. Agora, ele está dizendo alerta, o robô cruzamento de médias 5 está usando o mesmo número mágico, fechando o cruzamento de médias. Então, por segurança, ele encerra robôs que não são compatíveis. Eles podem não ser compatíveis por dois motivos. Número 1, um dos robôs não tem o sistema Elo, ou seja, um robô desenvolvido antes da versão 5 ou um robô de outro fabricante. Número 2, os dois têm o sistema Elo, porém, eles estão usando o mesmo número mágico. Se eles estão usando o mesmo número mágico, eles não vão conseguir identificar qual ordem é de um, qual ordem é do outro, então, ele se encerra. Porém, se por algum motivo o usuário realmente quiser rodar dois robôs incompatíveis no mesmo ativo, ele pode desligar essa opção vindo aqui em fechar, robôs não compatíveis e selecionar não. Aqui ficou alerta que em selecionar essa opção não vai estar assumindo o risco de qualquer tipo de falha que possa acontecer pelo mau funcionamento da interação entre esses dois robôs que estão rodando no mesmo ativo. Aqui, novamente, nós temos o 1-5 rolando na direita e vamos colocar o robô cruzamento de médias na esquerda. Porém, dessa vez, eu vou trocar o número mágico. Vou dizer que o número mágico dele vai ser 1. Pronto. Agora, finalmente, a gente tem dois robôs compatíveis, ambos com o sistema Elo e ambos usando números mágicos diferentes. A gente pode ver a mensagem aqui no gráfico da esquerda. Filella 1-5 está no mesmo ativo usando o número mágico 0. Enquanto no gráfico da direita, a gente vê que o cruzamento de médias 5 entrou no mesmo ativo usando o número mágico 1. Quando a gente tem dois robôs, fica bem fácil selecionar os números mágicos, 0, 1, ou 1 e 2. Se tiver 3, 1, 2, 3, a gente começa a ter mais robôs e fica um pouco mais chato gerenciar esses números. Então, no 1-5 também é possível usar o número mágico automático, basta colocar menos 1. Então, eu vou colocar aqui Filella Cruzamento de médias no primeiro gráfico, Filella Gap no segundo gráfico, Filella Silvertrend no terceiro e Filella Hilo no quarto. Todos eles estão com o número mágico menos 1 e por isso o número mágico é automático, como mostra aqui no log. O número mágico automático é gerado a partir do nome do setup. Então, se eu colocar duas vezes o mesmo robô, então nós vamos ter um erro porque ele vai gerar o mesmo número mágico que os dois robôs. Para que isso seja resolvido, é preciso colocar um nome no setup. É o primeiro parâmetro de todos os robôs. Vou chamar isso aqui de SetupD. Pronto. Agora ele gerou um número mágico diferente e eles podem operar em paralelo sem problema. Então, aqui eu coloquei o robô Filella Cruzamento de Média duas vezes para operar no mesmo ativo. Na esquerda eu chamei de SetupA, na direita eu chamei de SetupB e por isso ambos podem rodar normalmente no mesmo ativo. Os dois estão cientes da existência do outro, a gente pode ver isso pelo log. Os dois estão usando números baixos diferentes, a gente também pode ver isso pelo log. Os dois robôs têm exatamente o mesmo setup, cruzamento de médias de 1 com 5 períodos. Porém, o SetupB é invertido, ou seja, ele compra quando deveria vender e vende quando deveria comprar. Eu fiz isso propositalmente para que eles entrem em conflito no momento que eles forem operar. E aqui a gente tem uma operação. Somente o SetupB operou. Vamos dar uma olhada no log do SetupA. Então, primeiro ele pediu permissão para entrar. Ele está perguntando para o B se ele pode entrar. Depois, ele recebeu um pedido do B. O B também queria entrar. Então, como o B pediu, ele desistiu da entrada e acabou aprovando a entrada do B. Então, o A cedeu a entrada para o B. Agora a gente vai dar uma olhada no log do B. Ele pediu permissão para operar, recebeu o pedido do A, negou o pedido do A, recebeu a permissão do A, então chegou à conclusão que todos os robôs permitiram a entrada dele. Nesse caso, só tinha mais um, mas poderiam ser mais. Como todos permitiram, ele fez a entrada. Esse foi o sistema Elo, uma forma de a gente ter mais de um robô no mesmo ativo operando em contas net. A forma que eu considero correta de a gente operar mais de um robô no mesmo ativo é que eles nunca vão estar operando em paralelo. Eles nunca vão ter posições abertas em paralelo. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aí embaixo. E se gostou, deixe um joinha. Entendeu? Abraço.